Fala galera, que palhaço te falando, beleza? Hoje vamos ver aqui unboxing do mundo carros, também vamos ver unboxing do mundo Batman Isso mesmo vocês estão ouvindo, unboxing do mundo Batman Eu acho que eu encontrei o Relâmpago McQueen vestido de Batman, vocês vão ver What? Mas, vocês já sabem, né? Pra mim dar aquela moral pra eu continuar fazendo esses vídeos maneiros Cola o dedo no like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com os amigos Não esqueça também de ativar o sininho das notificações E vamos partir já agora aqui pro unboxing, galera, porque eu não gosto de enrolação E já vou partir aqui pro unboxing do Relâmpago McQueen Novinho, apesar de ser uma miniatura que seja relançamento, essa miniatura já existe Mas eu ainda não tinha na minha coleção e ela foi relançada esse ano Olha só galera, o último lote que tá por aí, o Relâmpago McQueen Coitado, cheio de cactos Vamos olhar aqui atrás, embalagem do carro e zoom Aqui a gente consegue ler que é o Relâmpago McQueen Deixa eu ver aqui a parte em português, galera Tô achando aqui em espanhol, raio McQueen Já achei aqui, cara, o nome em português é bem pequenininho, é só McQueen cacto Olha que curioso Olha a embalagem, olha, eu também tô muito curioso, achei muito estranho isso Várias embalagens de 2021, mas são lotes que saíram agora Olha como essas embalagens, esses produtos já estavam prontos há muito tempo Mas vamos embora tirar ele aqui da embalagem Já sabem o que eu vou falar Que é a embalagem pro lado, miniatura aqui de frente pra tela Caramba Perdi pra embalagem Ah não, perdi nada Tá aqui, ó Tcharam Relâmpago McQueen Cactus Ou McQueen Cactus Que bonita essa miniatura Que bonita Apesar, galera, que eu vou ser bem sincero Eu não gostei muito desse Cactus, assim Não parece Cactus Não parece Você perguntar pra qualquer pessoa que não vê o filme Carros, né E perguntar Pô, tá vendo aqui esse carrinho aqui que eu tenho Ah, o Faís Camacuim, né O Relâmpago McQueen É ele Que que é isso aqui em cima dele? Ah, isso é sujeira É o que vão falar Porque, olha só, galera A foto tá bem maneira, ó A foto da embalagem mostra lá os cactos presos nele Mas aqui não tá com cara de cactos Tá com cara de sujeira Sim, a miniatura tá muito bonita Muito bem feita Vocês sabem que eu vou logo procurando defeitos Eu não tô achando defeito aqui de pintura Falha na colagem de algum decalque Decalque torto Não tô vendo nada disso Mas Achei que esse cacto podia ser mais bem feito Mais realista Não sei como fazer isso Mas eu acho Ó, a miniatura fabricada na Tailândia E vai mais um Relâmpago McQueen aqui pra minha coleção Ó, que legal também a boca dele Como é que tá, ó Tá diferente Primeira vez que eu vejo ele com essa boca Que legal Eu gosto bastante do Relâmpago McQueen E pra quem não lembra, né Só pros curiosos que não lembram Que cena que ele aparece, né Já falei que é do filme Carro e Zoom Mas aqui essa cena é quando ele e o Doc vão disputar uma corrida E o McQueen, galera, acelera na Terra Na hora de parar, não consegue E vai parar lá dentro No meio dos cactos, né E depois quem salva ele é o mate Então, ó Vou colocar aqui em destaque Em cima aqui Do pódio Guilherme Palhares, né Aqui de Palhares E vamos partir agora pro próximo unboxing Que eu falei pra vocês Que é um unboxing novo É uma novidade aqui no canal Que é o Relâmpago McQueen De Batman Não, galera Não é o Relâmpago McQueen De Batman, não Esse aqui É o Robin Galera Temos muita coisa pra falar Sobre esse unboxing aqui Vamos lá Primeiro que a gente vai falar Que é um unboxing Referente a Battle Wheels E é um desenho Que na verdade Não é sobre mundo carros Assim, quando eu falo mundo carros Não é só os personagens Não são carros Existem personagens Realmente Os carros Os carros As pessoas de vida real Tem o Batman Tem o Robin E tem também Os carros que andam e falam Pelo que eu pesquisei Os carros andam e falam Porque eu acho que logo No primeiro episódio A Batcaverna lá É invadida O Batman Não tá lá pra defender Nem a Batgirl Nem o Robin E aí O Batcomputador Acaba criando esses carros Na verdade Os carros já existiam E ele acaba dando vida Pra esses carros Defenderem A Batcaverna E também Depois o rolo lá Os carros dos maus Também são Viram Ganham vida Vamos dizer assim E aí o seriado Foca muito Fica pensando Fica pensando Isso mesmo galera A Fisher Price Também é da Mattel Ou seja A gente tem aí Hot Wheels Que é da Mattel Nós temos a miniatura Do carros Que eles usam direto A marca Mattel E tem também Ó Ó Como é que já é diferente Pra abrir De ferro Tem alguns detalhes Em plástico Por exemplo Esse aerofólio É de plástico A parte aqui de baixo Muitos personagens Mas não chegam Nem aos pés Do tamanho Da coleção Do mundo carros Esse aqui A princípio Se a gente for colecionar Deve ser Sei lá 20 miniaturas No máximo Também deve ser Difícil de achar Porque eu só vi vendendo Em uma loja Até hoje Olha aqui embaixo Tem o R do Robin Tá vendo Ou no caso aqui Do Redbird Como falei Efeito no Vietnã Cara É muito legal Eu vou colocar aqui Algumas fotos Aqui de alguns personagens Ou no caso De algumas miniaturas Que existem É muito legal Essa coleção Eu não sei Se vende no Brasil Quem souber Coloca aqui Nos comentários Cara É bem maneirinho E assim Na verdade Quando eu vi A primeira vez O que me lembrou Foi caramba Parece O McQueen Vestido de Batman Ou no caso De Redbird Não parece Que maneiro Olha só É o McQueen Vestido De super herói Me lembrou isso Na hora que eu vi Mas não cara Não vamos tirar aqui Os matches Do Redbird Que é muito maneiro Eu também ainda não vi Esse seriado De nenhum episódio Eu vou também pesquisar Se eu consigo Assistir aqui Em alguma TV Fechada Que eu tenho Que legal O que vocês acharam Galera Dessa Dessa miniatura Dessas fotos Que eu coloquei Dos outros personagens Vale a pena Ou não vale Fazer essa coleção Eu acho Que vale Galera Eu acho Que vale Só pra vocês saberem O preço é igual O preço do mundo Carros É o mesmo preço As miniaturas Algo em torno De 10 euros Vou colocar a conversão Pra vocês Em real E eu acho Que é mais legal No sentido Não é mais legal Que coleção Caos Mas é mais legal No sentido Que eu acho Que a gente consegue Completar a coleção Porque não são Tantas miniaturas Então Tá aí galera É isso que eu tinha Pra falar pra vocês Pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Quem gostou Deixa o like Não se esquece Um grande abraço A todos E fui